Aranhas existem para matar. Não há aranhas vegetarianas. Não há relações simbióticas estranhas. Todas caçam para matar. São minhas matadoras favoritas. Seu veneno que se prende na teia. Seth, Peter, Parker, jogando teia. Meu copo tá roxo há tanto tempo que seu guardo ele enche teia. Tive um Dijalvo com a pus e desça preta. De novo, de novo a nossa cama queima. Não apaga o fogo, deixa quem sem teia. 20 james, solta o trip com sereia. E ela vem jogando no twerk day, se eu pego forte é de tsunami nego Gostar da morra, das minhas armas, da minha pele e meu cabelo crespo Na minha cama duas bad beats, quando ela se chupa a inspiração pro hit Essa minha vida é desculpa, não é sua, canto o que vivo, eu sou sem limite Hoje eu vou te prender na minha teia, todas as aranhas são prontas pra ceia Meus slimes tem veneno na veia, te paralisa e você vira presa Hoje eu vou te prender na minha teia, todas as aranhas estão prontas pra ceia Meus slimes tem veneno na veia, te paralisa e você vira presa Hoje eu vou te prender na minha teia, todas as aranhas estão prontas pra ceia Meus slimes tem veneno na veia, te paralisa e você vira presa Teia, 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 teia Com dinheiro eu compro um carro esporte, navegando na grana de bote Sonco de lá de sorte, cabelo na régua, o corte No dois pés, cê é louco, temo e chorte, piso na cara de idiota Seven tá dando suporte, GN empilhando essas notas Foto sua beat, seu meijo, marjola, seu rap de branco, não sustenta ela Os preto que eu ando, piscão na favela, com o dente de ouro e na mão a matela Disparo, disparo, você já caiu, rider, 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 rider infinito Tem muito sangue por causa dos tiros, copo vermelho, aranha, vampiro Conchilando, ca, preto, bitch, suze, vai com o Drake Ao black, igual o feno, peça, brilha, larga o dedo Traz a fama, sem ter medo, não tem o sossego Trava ao me ver, porque o veneno fez efeito Hoje eu vou te prender na minha teia Todas as aranhas tão prontas pra ceia Meus slimes tem veneno na veia Te paralisa e você me vira presa Teia, 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 teia Hoje eu vou te prender na minha teia Todas as aranhas tão prontas pra ceia Meus slimes tem veneno na veia Te paralisa e você me vira presa Teia, 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 teia Meus slimes tem veneno na veia Te breakdown e cert, cabelo na rebao aum forte Eus pés tão louco, teve de arco Pisseu na cara de idiota Obrigado.